Fui nos bailes da vida Eu quis ouvir, foi assim Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até a estrada de terra na boleia de caminhão Era assim Com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me desfaço e não me canso de viver Nem de cantar Lala-lala-lala-lala... La la la, la la la, la 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 la